Pedem-nos para ser resilientes, criativos e pacientes. Enquanto vemos a cultura ser cancelada, sem vidas coerentes. Temos que criar, reinventar e pensar out of the box. Criar pontos em vez de muros, num confinamento de ideias e numa imensa saudade de voltar aos palcos. Estamos a viver esta pandemia quase sem voz, mas unidos por um futuro que esperamos conquistar. Com flor, palmas e público. Com luzes, movimento e emoção. E aí, quem sabe, possamos levar ao mundo a nossa arte. E quando isso acontecer, não te esqueças que tudo isso começou aqui. Dentro destas quatro paredes, no teu estúdio. Estejas no norte, sul, este ou oeste. Seja qual for a tua escola, não me deixes dançar. Apoie aos teus professores. Juntos, vamos voltar mais fortes.